Hoje, dia 30 de maio, os estudantes da Universidade Federal de Sergipe, de vários centros acadêmicos, de vários cursos, estão na porta da Universidade Federal. Fechamos todas as portas, não haverá aula. Hoje a aula é nas ruas, na Praça General Valadão, às 15 horas, em defesa da educação pública de qualidade para todos e todas e em defesa da democracia.